Abertura Poucas pessoas entrando, poucas pessoas saindo Essa decisão Da demissão do técnico Pepa foi tomada Numa reunião entre a diretoria E o treinador hoje de manhã Aqui na toca da Raposa 2 E ficou definida então a saída do técnico Com isso, Samuel Correia, Pedro Oliveira Pedro Azevedo e Hugo Silva Também deixam a Raposa No comando do time Celeste Foram 26 jogos 8 empates 8 vitórias e 10 derrotas Um aproveitamento aí na casa Dos 41% Nos últimos 17 jogos Foram apenas duas vitórias Agora o treino dessa terça-feira Será conduzido por Fernando Seabra E Vinícius Rovares E o novo treinador deve ser anunciado aí pelo Cruzeiro Nos próximos dias Nesse momento, como eu disse, Everton Nenhuma informação, nenhuma movimentação Tudo bem tranquilo aqui na toca da Raposa Depois da demissão do Pepa, viu? Volto com você Beleza, Vitão, qualquer coisa é só chamar Sempre um prazer recebê-lo por aqui Grande Vitor Duarte Olha, eu vou dizer Eu preciso ser coerente com os meus posicionamentos Sobre o que eu disse aqui, inclusive, há alguns dias Do Filipão Resultados mantém treinadores Sem resultados, nenhum cara que é organizador de equipe Como ela, o Pepa, consegue Mesmo a gente entendendo que o Pepa tinha seríssimos problemas Na qualidade do elenco e tem Tem o Marlon que é um bom lateral, o William fazendo um belo campeonato Mas ele tem zagueiros bons Mas bom não é bom Quando é bom é muito bom Quando é bom é porque é razoável e tal Tem zagueiros bons Tem volantes agora com a vinda do Lucas Silva Mas ainda conta, por exemplo, é o Jussa por ali É o Machado Outrora o próprio Alisson Ele tem o Matheus Vital como um cara de meio campo Para jogar um pouco mais avançado Mas quando ele traz um cara com boas perspectivas Esse cara machuca Aí ele traz o Arthur Gomes Mas daqui a pouco o Bruno Rodrigues não sai Fica por aí E o Arthur Gomes joga exatamente onde joga o Bruno Rodrigues O Wesley Que é um cara que eu fiz uma projeção muito positiva com ele Nunca foi uma unanimidade nesse time E centroavante é uma coisa de maluco Então eu preciso ter coerência com o que eu falo Sobre a questão de treinadores Sem resultado não adianta Nossa, o Cruzeiro está jogando um fino da bola Mas se não ganhar não vai ficar Porém Porém Eu preciso meter essa no lombo da direção também Eu preciso meter essa no lombo da diretoria também Por quê? A projeção que vocês fizeram está sendo cumprida Nós aqui nós podemos projetar Eu cheguei a falar do jeito que o Cruzeiro está caminhando Daqui a pouco se der um G9 aí o Cruzeiro entra Mas aí a coisa começou a cair Agora vocês projetaram luta contra o rebaixamento O Pepa estava fazendo E aí arduamente uma luta contra o rebaixamento Então Eu acho que essa está na conta de vocês também Talvez apostando em muitos jogadores Sabendo que é safo, tem que ter responsabilidade Mas sem resultado o risco fica como está agora A água bateu na bunda E aí agora preciso mexer Aí numa semana que você precisa vencer seu adversário Você vai lá e demite Agora você vai buscar um treinador Você manda todo mundo embora Recomeça um processo Mesmo sabendo que já tem aí o que fazer A forma do que vocês gostam de trabalhar Então é chegar e executar o que vocês querem Só que aí muda a filosofia Muda jeito de trabalho E aí é que nós vamos ver Um resultado positivo no final de semana Torna-se agora muito mais obrigatório Só que agora você não tem um treinador Pelo menos por enquanto Então é esperar Não dá para botar só na conta do Pepa Porque não é o Pepa que perde uma bola no ataque E liga contra-ataque do adversário Não é o Pepa que perde gol embaixo do gol Não é o Pepa que abre barreira e toma gol do Hulk Não é Então se foi um erro para muitos A contratação dele Ou de alguns jogadores Alguém contratou E esse alguém que contratou Também precisa segurar a trozoba Eu estou falando alguma groselha aqui O grande Thiago Valor Está pistola hoje também, irmão É, dia corrido, dia agitado Boa tarde para você, para os amigos Para os telespectadores Eu dizia ontem que Ontem, nem faz muito tempo Pouco mais de 24 horas Que essas responsabilidades Elas precisavam de serem De ser divididas Desde lá de cima Até o último jogador Que entra dentro de campo O Pepa Se eu pudesse dividir ali 33% para a comissão técnica Outros 33% para os jogadores E outros para quem realmente manda Com essa decisão Eu entendo que No entendimento de quem Comanda o Cruzeiro Internamente Enxerga que o Pepa Não teria como fazer melhor Nas próximas 17 rodadas Do que fez Acho que o recorte Dos 17 últimos jogos É muito mais grave Do que os Dos últimos 7 Porque o Cruzeiro Já passou também Com o próprio Pepa 7 jogos na temporada Sem vencer Só que aí Eram 5 de Campeonato Brasileiro E 2 da Copa do Brasil Então A responsabilidade Do elenco E da diretoria Daqui por diante Ela aumenta Eu não vou conseguir Dividir Em 33% Também A responsabilidade Do técnico Que vai chegar Ele não vai ter Nenhum tipo De responsabilidade Claro que vai De fazer Esse time Render mais Dentro de campo Mas repito Neste momento Daqui até o final Eu acho que A responsabilidade Da diretoria E dos jogadores Será maior Sim dentro do Cruzeiro Ulisses Magnos É pertinente Só vindo aqui Para falar Um dia agitado De notícia bombástica E o Pepa demitido Sem resultado Não dá para manter Você acha que foi justa A demissão do Pepa Ulisses? Eu tive aqui semana passada Boa tarde HG Rapaziada aqui Você que está nos acompanhando Você me perguntou Se perder para o Grêmio Você demite o Pepa Eu falei sim Claro Porque já tinha dado Não tinha mais o que fazer E foi o vestiário Que derrubou o Pepa O relacionamento É um treinador Que tem potencial Começou a fazer um bom trabalho No Cruzeiro Mas Faltou experiência Para administrar Uma série de situações Que são cotidianas Que são do dia a dia É lidar com jogador insatisfeito É lidar com declaração Infeliz na imprensa E eu acho que o Pepa E ainda com a falta de resultados Acabou se complicando No comando Agora o que vai fazer o Ronaldo? Eu acho que o Ronaldo Tomou essa decisão Porque se partiu dele Com certeza Aqui vocês Não sei se tem opinião diferente O Ronaldo assinou embaixo E o Gabriel Martins Deve ter perguntado antes E aí E tal Vamos demitir Ou não vamos demitir? O Ronaldo Acho que tomou uma decisão Como até um ex-jogador de futebol Que conhece como nunca O cheiro do vestiário O que está acontecendo no vestiário Então não me surpreendeu O Pepa Quem é o Pepa na fila do pão Lá em Portugal? Não é ninguém É apenas um treinador Que está começando Foi uma aposta com o Pesolano Deu certo Mas foi outra aposta agora Que deu errado E qual será a próxima aposta? Eu acho que o Ronaldo Vai apostar Num técnico experiente Porque não sei Se haverá tempo Para mais uma aposta Nessa pressão Que a torcida já está em cima Torcedor está traumatizado Com os últimos anos do clube E não vai aceitar Qualquer coisa Tranquilamente não Tanto que o Ronaldo Está aí de volta Vai chegar aí Lembra o time Que eu te perguntei Cadê o Ronaldo? Está chegando Está chegando Tinha que aparecer uma hora Tinha que dar uma satisfação Estava sumido Estava apenas lá na rede social E na arquibancada Está aí É o que a gente fala O futebol É safi lá no papel Mas no dia de Em grande clube Como é o Cruzeiro É diferente Cruzeiro não é Vai adolir A torcida do Cruzeiro não é Vai adolir O torcedor do Cruzeiro É diferente Está acostumado A grandes conquistas Apesar do momento ruim Sim Mas não aceita qualquer coisa Pô Elton Um técnico é o problema? Trocar um técnico Chegou um técnico aí Pica Pica Elton Aliás Quem seria um técnico Pica para assumir o Cruzeiro hoje Fala assim Titubiá Olha para a câmera da verdade Não, não Então eu primeiro Eu queria falar A respeito dessa demissão do Pepa Que você me perguntou aí Eu acho que eu tenho uma opinião Um pouco diferente Do Ulisse Eu respeito a análise que ele faz Não, fiquei de maneira nenhuma Que na semana passada Eu discordei E agora eu discordo novamente Que eu não acho que a medida Seria a demissão Eu vou pensar pela seguinte forma Ele não entra em campo nunca Tá gente Mas o danado do si É sempre um problema no futebol E eu vou explicar o porquê Porque o Cruzeiro Nos últimos jogos A gente Vamos esquecer Que não pode esquecer Mas vamos tirar o jogo contra o Grêmio Que foi tenebroso Lembrando que A semana passada Não é achismo meu É informação Foi uma semana Muito pesada Na toca da raposa E eu digo isso Muito pelo que aconteceu No jogo contra o Corinthians E que a gente já debateu aqui E que foi notório A discussão que existiu Pós-jogo dentro do vestiário Mas que começou Na área de imprensa Onde o Machado dá um grito Lá reclamando a respeito Da situação do Gilberto Então aquela semana Foi muito carregada É informação A semana foi pesada no Cruzeiro E veio a definir essa semana No jogo contra o Grêmio Aí eu vou usar o se O danado do se Mais uma vez O é para ser usado Se o Cruzeiro Não tivesse sofrido O gol diante do Corinthians Da forma que tomou E se Eu estou colocando Ainda um extra Se o Cruzeiro Não tivesse sofrido O gol da derrota Diante do Palmeiras O Cruzeiro teria Quatro pontos a mais Na tabela Seria o empate Contra o Palmeiras E a vitória Contra o Corinthians Aí eu pergunto para você Teria demissão do Pepa? Na minha opinião Não Porque os resultados Teriam acontecido E isso pesou bastante Para chegar a esse momento E vir a demissão do Cruzeiro Lembrando que O Cruzeiro pode utilizar a semana Para buscar realmente Esse treinador Joga contra o Brantino Contra o Interino E terá dez dias Por causa da data FIFA Para preparar Esse time do Cruzeiro Para enfrentar um novo desafio Eu preciso daqui a pouco Porque